Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sentirá o ar sem cima e cesta e desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover deixa molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca amar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fica firme, pois tudo isso logo vai passar E você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Amém. Amém.